Se eu me desço a minha vida em todas as quadras dos pecados Mô puto, um bom conselho é Um conselho de quem já viveu a situação Um conselho com experiência Mas as coisas estão tão confusas que Às vezes também não sei o que quiseres Mas se quiseres ouvir a minha verdade A única coisa que eu te posso dar É a minha verdade, meu puto Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Se eu me desço a minha vida em todas as quadras Que sabia tudo, mas não sabia nada Entrei na estrada com os meus camaradas Umas quantas namoradas Tretei estranhos como bradas As costas largas não me impediram de levar facadas nelas Eu acreditava que o meu era vosso Que o vosso era meu Porque o que é nosso é dos nossos Mas a vida me ensinou Não somos todos amigos Somos todos conhecidos Mas não conhecemos toda a gente Podia ter ficado em Londres Um trabalho de merda Que me pagasse bem Para um recém-formado é a meta Mas não seria feliz Seria um preto de sala Eu sou do gueto da bola Eu sou um preto que fala Pedi desculpas à baby mama Mudei os planos da life E a minha amboa, desculpa Foste apanhada no meio, minha wife O Bruno sabe que o pai é gangsta Não tenta ser gangsta Alguém já pagou o caché Se me vis na festa, na cesta Meu people me pergunta se eu tenho mais resposta Para as nossas perguntas Mas eu não sei Eu sei lá Eu entendo a vossa angústia Porque eu até sei Que as perguntas são muitas Mas eu não sei Eu sei lá Chefe A Tuga nos abriu a porta Nos deu onde dormir Nos deu o que comer Nos deu o que vestir Nos disse como ser e como falar Passamos aceites Nos tratou como filhos Mas não nos deu bilhetes de identidade Pretos nascem aqui Mas ainda fogem da rusga Mas fores pretos como éder Nah, aí já és Tuga Nascer aqui não é o suficiente Para ter documentos no gueto É só o país Precisa de ti Padece os tuquos tipo Deco E a gente não facilita Erramos como antes O teu Cota traficava Para não seres traficante Negra Esquece essas miúdas As drogas e as jantes Tu nasceste aqui Mas és imigrante Nessa luta constante Mano Eu estou farto das cores Reclamo da Tuga Mas sei que na nossa terra é pior Shit Nem vou falar dos 14 do IVA E a cota Que só netos são 14 no BIVA Meu Vipo me pergunta se eu tenho mais respostas As nossas perguntas Mas eu não sei Eu sei lá Eu entendo a vossa angústia Porque eu até sei Que as perguntas são muitas Mas eu não sei Eu sei lá Sei lá Meu Young Negra Mas estamos aqui Foi um ano difícil Foi um ano horrível Para toda a gente Ou pelo menos para Para nós Os de baixo Os guerreiros Os filhos Das ruas Os Straight Neggers Os filhos Do Rei Mas estamos aqui Muito obrigado Por estarem na back É o último Pro Evolution Porque acabaram-se os jogos Acabaram-se as brincadeiras Daqui pra frente É pé no pescoço Muito obrigado Ace Muito obrigado Bopec Muito obrigado Gaia Muito obrigado Dope Music Dope Music É o Filho do Rei Aham E com os rappers Game over Cira Seria Dope Seria Ox É o Filho do Rei 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 É o Filho do Rei